Opa galera, tudo bem? Angelo Rios aqui. Seja bem-vindo ao canal Angelo Rios Oficial. Gente, esses dias atrás aí, fuçando nas redes sociais, eu encontrei um vídeo muito estranho, né? Um vídeo bem esquisito. Vou colocar aí na tela pra gente ver. Olha só esse vídeo que viralizou aí nas redes sociais. Olha só esse vídeo, gente. Que coisa estranha, né? Bizarra. Olha só esse peixe. Olha só, gente. Um peixe com a cara humana, né? Com a cara de um humano. E eu fiquei vendo esse peixe, esse caso, e fui tentar pesquisar, né? Aqui no site R7, peixe com cara humana aparece em lago e assombra turistas. A aparição em lago na China assustou os que estavam visitando o local. Pescadores da região afirmaram se tratar de uma carpa com manchas. Esse é um peixe que apareceu num lago na China. Não temos muitas informações sobre ele, mas pescadores o descrevem como um pesadelo. Embora o tenham identificado como possivelmente uma carpa. Bom, gente. Eu fui pesquisar mais sobre esse peixe aí com a cara de humano. Logo de cara aqui nas imagens. Olha só. Você coloca aí no Google imagens e olha o que aparece aí. Coloca aí cara de peixe, né? Peixe com cara humano. Olha que coisa feia, esquisito isso aqui. Aqui no primeiro ranking aqui já tem o nosso peixe aí, né? E aqui tem cada coisa estranha. Olha esse peixe aqui esquisito, né? Aqui tem o nosso peixe do nosso vídeo. É isso que nós vamos ver agora. Aqui, olha essa coisa aqui que esquisito, velho. Credo. Aqui um peixe com cara de porco. Parece que é normal essas coisas assim, né? Meio esquisitas. Olha aqui. O que é isso aqui, gente? Isso aqui deve ser montagem. Com certeza é Photoshop, né? Mas tem umas imagens bem estranhas aqui, viu? Bem estranha mesmo. Esse aqui chega a ser bizarro, né? Ai, ai. Vamos ver aqui. Bom, eu fui pesquisando aqui o nosso peixe. É isso aqui. Eu fui pesquisando aí sobre o assunto e cheguei no seguinte site. Esse site aqui. Deixa eu colocar aí a tela. Esse site bem aí. Aqui tá a foto do peixe, ó. De vários peixes. Não faz muitos dias que um clipe viralizou na internet, né? Ele foi gravado no sudeste da China, que exibia uma carpa com uma cara extremamente humana, que foi apelidada de Gloob Gloob nas redes sociais. Pensaram que se tratava de um vídeo falso, mas não era. Olha só, o vídeo é verdadeiro. O peixe em questão é uma carpa fantasma. Ele vem da riquíssima cultura aquarismo procedente da China e também do Japão. Eles têm uma cultura lá de cultivar peixes, né? É, toda essa coisa aí. Ambos os países estão há centenas de anos decorando seus jardins com espetaculares tanques cheios de cores vivas, né? Esses peixes não são outra coisa que variedade domésticas de carpa comum. A carpa comum tem uma cor parda ou verde. No entanto, às vezes apresenta manchas de cores mais vivas. Os agricultores chineses e japoneses criavam as carpas como alimento, porque é um peixe saboroso, é incrivelmente resistente a diferentes climas e condições de água. Com o tempo, os criadores perceberam as manchas de cores e começaram a separá-los e a cruzá-los com fins comerciais, né? Assim nasceram as carpas coi, que seguem sendo carpas comum, mas cujas escamas mostram coloridos padrões em cores brancos, vermelhos, alaranjado, amarelo ou branco. Tá aí, gente. A carpa fantasma é uma destas variedades. Seu corpo é escuro, mas tem matizes dourados ao longo de toda a barbatana dorsal e na cabeça. Às vezes, essas manchas amareladas e escuras formam complexos padrões e isso é exatamente o que estamos vendo neste vídeo. Nossa tendência natural é de detectar caras em tudo que vemos. Faz o resto da criatura poderosa ilusão de ótica. Uma poderosa ilusão de ótica. Tá aí, então. Estranho, né? Muito esquisito. Mas, de qualquer forma, uma informação legal, né, gente? Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Valeu! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma